Era uma vez um anjo que ninguém mais no céu aguentava as trapalhadas. E como é o nome dele? Didi Mocó. Aí, grande chefão, despachou Didi pra terra com a missão de fazer um casal se apaixonar. A senhora tá precisando de homem? Tô atrevendo! Mas Didi foi juntar logo quem? Romeu e Julieta. Esse casal não pode! Todo mundo sabe que essa história acaba mal. Isso pode ser um mau presságio. Mas eu vou arranjar um final feliz. Renato Aragão é... Você quer namorar? Tu tá me estranhando, meu camarada? Didi, o cupido trapalhão. Estrelando, Daniel. Foi o cupido que escolheu. Apresentando, Jaqueline Petikovic. Participação especial, Erson Capri. Atores convidados, Mauro Mendonça, Rosa Maria Murtinho, Oscar Magrino. Apresentando, Lívia Antaranto Aragão. E a participação de um grande elenco. Lembra quando eu rabiscar por uma... Toma, cadê? Não sei... Que agora... Tem um rato aqui! Eu a vi se aconchegar... Oi. Oi. Ninguém irá tirar de mim a luz que vem... Ela vai tirar, ela vai tirar. Aí, tirou, tirou! O que você tá fazendo? Não quero mais brincar, brincar de adoletar. Não quero mais brincar, brincar de adoletar. Eu quero beber de petipolar. Atenção, Salomão. Prano C. A comédia mais divertida das férias. Didi, O Corrido, Trapalhão. 27 de junho nos cinemas.